B B O mesmo céu e aquele mesmo mar Música E que uma flor não vai alienar Uma canção Que é feita pra cantar E a discussão não vai Adiantar Quem tanto fala devia Embora andar na mesma praia Um dia vai achar O mesmo céu E aquele mesmo mar Amor Já vai Obrigado.